Quero mandar um abraço aqui pro Nobru, que a gente conversou com ele, eu falei Nobru, você tá esbagaçando, meu filho, narra, primeiro, que coisa, mas que narrador preguiçoso que eu contratei, cara Tigrão, vai Tigrão, avança aí com o cigano, cigano, mas não tá dando nada, eu desisto aqui Vai Tigrão, agora foi princesa, mandou um balaço Salve pro Nobru, mandei pro Nobru, se for Nobru, você tá trabalhando muito, cara, tira uma folga hoje, pelo amor de Deus E ele gentilmente aí, resolveu dar uma folgada, obrigado Nobru, um beijo pra você, tá esbagaçando ali no tubo, tá difícil o homem É, tá brabo, tá brabo Dá um tempo hoje aí, por piedade, meu filho, até a Dó de Móis É, porque amanhã ele vai jogar, tem que descansar hoje mesmo Tem que descansar pra amanhã, né Vamos lá, princesa na tela, vamos ver que ele é pronta Nobru, será pelão Peraí, voltamos com o Tigrão, Tigrão ainda, cara É agora Não acontece em nada, vai Tigrão, daquele polinho Eita papai, Tigrão, Tigrão Daqui a pouco tem o Tobi, hein O Tobi? O Tobi polêmico, o Tobi Tigrão Tomou um capa, gelou, tomou um capa também, Tigrão Caiu, o cigano levou, melhor pro Tigrão, o Tigrão vai pra onde? Pro lobby Pro lobby, bebê Ele tentou subir um capa, mas o capa também foi subido nele É isso E a gente tá esperando, a expectativa é do Tobi também, né E cadê o like, pessoal? O que que tá acontecendo, mano? Vamos lá, pessoal, 60k de like Faz a chuva de like do Nobru Você conta 1 até 3 e per like 1, 2... Meu Deus, mas que narrador Primeiro você fala Tropinha Olha, vai ser aqui agora a chuva de like, hein, doidão Vamos contar até 1, 2, 3 E no 3, todo mundo esbagaça no like Pode ser? Agora você interpreta Vamos lá, galera Tudo bem com vocês? Seguinte Você aí que tá assistindo essa transmissão maravilhosa Já sabe, no 3 Manda aquela chuvinha de like Doutrinadora maravilhosa Conto com vocês E também, todo mundo que tá dando like faz o quê? Compartilha 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 E comenta também Maravilhoso Tem meu like Like, compartilha Manda a bala em 1, 2, 3 E vai Chuva! Olha o like subindo Etapega Like, like, like Monte seu comentário E compartilhamento Muito obrigado 80k na live Chuva de código Chuva de código E vai vir bastante, hein Não, eu recebi vários Eu tenho até o print Guil Fiquei sabendo O Spinoza falou assim Parabéns, você tem um novo recorde de mais código Mandar Não paramos JZZ7 Jardou RD Pegou ali o Senna E o Jota matando É, você confirmou Jota matando É Aquele duelo lá Jota e Senna Senna, ele tem um delay pulando E o Ribeiro Ribeiro, Ribeiro Rossi Ó o padre É o padre Daqui a pouco o Mandoberguei as mãos Já sabem, né? Já Rossi Avançando, já tá dentro da safe E o adversário ficou para trás E ele vai ali dar aquela cravadinha boa Temos aqui o Death Deathnot É uma série muito boa Deathnote Você já botou o seu nome no caderninho? Não, eu botei o seu, né? Obrigado Vou botar o meu Rapaz Ribeiro Você já pôs mesmo? Por isso que eu tô aqui Olha a bomba, né? Vamos lá Kant Safada eliminada Kant Safada Safada foi eliminada Enquanto isso no cross caiu São 17 jogadores vivos ainda Swag Tá ali daquele jeito Tentando exportar Meu amigo jogando safe também, hein? Santino fazendo aquela jogada do Macaquita De M14 sem colher, sem nada Só quer pegar top 10 pra fazer um ponto Porque ontem Olha lá Olha lá Exportou um bumbumzinho ali Vamos ver se ele consegue Daquele balaço de M14 Já ali já correu, hein? Será que vai dar um capa? Será? Tá na vantagem Se ele entrar lá no carro Eu dava um tiro, ó Uma bela atuação do Santino, né? Jogou muito agora Jogou bem, né? Agora ele vai pular no celeiro Vai ficar sendo visto lá do outro Lá do Morro E vai morrer igual o Cocô É, tá sem loot Olha a Rossi Garotinho da Marte Vai ler, capão, hein? Vamos lá, o padre Defe tá aqui Já tá no limite Tá quase na safe Enquanto isso Jota deu adeus, hein? Ratovski na telinha 15 jogadores vivos Ratovski em sua P90 Subiu bastante dano Mas nenhum vermelhinho Enquanto isso Richard eliminado também Ratovski vai avançando Rossi eliminado Ratovski daquele jeito Correndo desesperadamente pra safe O negócio tá bom Vai pra cima Ratovski sacou a rambão Errou tudo Agora sim subiu o vermelhinho Mas tomou Uma pedrada do JZZ O Ribeiro tá por ali Ribeiro 4 abates Ribeiro, Ribeiro Vai cair Eliminado Pegou um top 8 aqui, Ribeiro, hein? Top 8 ou top 7? Dois pontinhos com o lasquio ali É, vamos ver, vamos ver Tudo é possível Acho que tá no top 10, hein? Gol e TZ N-O-H-S V-G-N-O-H-S Esse nó 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 S 80 casão na live, hein? Agora vem um código Já, já, em vez de aparecer um código Avisa lá pra produção Pra aparecer seis, beleza? Manda tudo lá Nefex Agora fechando N-O-H-S Só exportando Do ladinho, do ladinho Vamos ver se ele consegue exportar alguém Vai ter um time na série C da Pro League Chamado Peneiras Boa Vai sair dessa peneira aí Que isso? Ah, tive a ideia ontem Ou agora Vou pegar um amigo meu Comprar um O CNPJ Tá lá Patentear o nome Peneiras Peneiras Vai sair daí Vamos lá Olha esse Tirambaço Swag Já são quatro abates Cinco na mão dele Um contra um Duelo final Swag Contra quem? Contra o Nefex Nefex também tá bem Quatro abates Cinco e quatro Ai papai Olha aquele balaço Swag Já mandou 60 de dano pro adversário O loot de ambos está muito bom E agora começou Vem pedrada Já veio o gel Swag Contra Nefex Nefex no pulo do gato Chamou atenção 170 de HP Primeiras granadinhas Sendo tacadas Ganhou Espotou Mas ele tá sacaneando o homem Ele tá batendo pra tudo quanto é lado Escarna a mão dele O homem corre pra lá Corre pra cá Toma granada Vai morrer igual bosta agora Samuca Não meu filho Ai papai Vem muito dano Nefex Me doutrina Seu maravilhoso Bateu bateu Mas ele voltou com tudo Samuca Igual com esse filme de básico O cara apanha pra cacete Aí do nada ele dá um soco e ganhei O filme é meu carai É isso mesmo Ficou com 80 de HP Brilhou Doutrina Nefex e Swag Maravilhosos Nessa primeira partida Cinco abates pra cada um Primeira e segunda colocação E pra fechar o top 3 Com o NOHS E vamos ver a nossa expectativa No Ribeiro Tá ali ó Top 8 pro Ribeiro Top 8 Ribeiro Swag MS E o Rock Vamos saber quem vai levar melhor Vamos lá MK9 Bem posicionado Meninão Safe fechando Macafe aparecendo aí Com um abate É Nesse final de partida Essa partida aí pouca gente fez Gol e TZ Poucos abates né Essa partida né Poucos A partida anterior e a outra aí Com 10 9 abates pro Buia Olha lá JZZ Fez o primeiro abate também 7 abates ali 7 jogadores Vios Perdão Nesse final de partida Olha o padre subindo Vai dar de cara com o gol e TZ E tomou um tiramassa hein Subiu ali Sky na mão Oi produção fala aí Nossa falta mil likes Você vai ter que negar Todo mundo nesse exato momento Que tá assistindo a transmissão Você para Agora vai para geral Falta apenas mil likes Pra batemos 100 mil likes 200 mil Rapaz 200 mil 200 mil likes Perdão Vamos lá Nefex Nefex Gol e TZ Zika tá ali Mandando aquele balaço 4 jogadores vivos Final de partida Vamos lá galera Mandando aquele like Doutrinador Pro Gato da Massa Garantir 200 mil hein 200 mil likes Quero ver Zika daquele jeito Avançando Sobe e desce Sobe e desce MP40 na mão A save vai fechar daqui 20 segundos O bicho vai pegar e vai pegar demais 4 jogadores vivos E a tabela Vai ter 19 codiguinhos no final da live 19 codiguinhos no final da live Eita Daqui a pouco vai aparecer na tela aí 19 não é? 19 codiguinhos Entre 19 mais de 10 Mais de 10 codiguinhos no final da live Então fica na live sem acabar a partida Que não acabou não Nossa senhora E deixa o like Vai ser chuvinha de like Chuvinha de codiguinhos também Chuvinha de compartilhamento Chuva de like Chuva de codiguinhos Brasileiro que alguém vai soltar tanto codiguinho ao vivo É verdade Ao mesmo tempo Foi MK9 já tá num bom posicionamento Estamos aí com 201 mil like 201 mil já Mas ganhou uma granada Meu Deus Aos Aos Vimori Aos Gol ITZ Um balaço Pra cima do adversário O Nefex Olha o Nefex aparecendo Nefex Nefex Vamos ficar de olho nele Exportou o adversário ali embaixo Subiu o gel MS4 Nefex Nefex é o nome dele Vamos lá Gol ITZ Daquele jeito Mas o menino Não tá com a mira Impecável Hudson Esse cara tá estranho hein Pivete Tá bom demais Tá estranho Deixa eu ver de novo Aí agora duelo final Vai mandando aquele balaço Tá com o K343 Vai tentando fazer o milagre Ele contra quem? Ele contra o Nefex Nefex já fez um buia hoje E fez um buia surpreendente Por sinal Vai lá De todos os lados Não foi? Gol ITZ Foi ele mesmo Da primeira partida Ele gosta de apanhar Olha como ele tá indo Já tá ali ó Daquele jeito Gol ITZ Avançou Já veio o gelzinho Tá ali do lado Avançou Não teve jeito Gol ITZ Búia Sensacional Pra garantir A última partida De hoje né Que partida meu amigo A última partida Desse sábado Já estamos no sábado né Yes Yes Chegando aqui maravilhosamente Cinco abates Cadê o Rossi Cadê o Santino Santino não pegou Nenhum top 14 aqui Viu gato Caramba Onde Itacena apareceu Top 8 Ah eu confesso que essa tabela Vai dar o que falar Eu não tenho a menor ideia Eu acho que o Defex Se você não tem Imagina eu Negócio tá complicado aqui Vamos lá Tabela daqui a pouco Tabela dos resultados Só piada pro Pintinha Não ri Qual que é Joga ele na parede Que ele vai rachar os bicos Essa foi Primeira tabela Vamos falar na primeira tabela É tabela O que é o pontinho preto No milharal Emílio Santiago Olha lá Aí ó Temos os novos membros Da Los Grandes Parabéns Espera aí Nefex E Suagis Acabou Agora só pra correr de vocês Eu falei pra você Nossa ele pegou Não Espera aí É Roma Santino Classificado E o Nefex 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 Parabéns Para os novos membros Na Los Grandes Muito bom hein O que eles vão ganhar Eles vão ganhar um celular Se for o ladrô Ganha um PC Eu falei pra você Número 4 lá Macaf Macaf 24 pontos Eu falei pra você Tinha Vocês deram risada Mas ele não fez nada Na última partida Fez Ele morreu pra safe É isso Cadê o segurança Que a gente falou Não tem não Não tem nada Bom E com isso Temos os dois vencedores E Gato Você tem alguma coisa Pra falar Nesse final De tudo aí XC 5X3FM Próximo Tchau 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 Tchau